Na noite de hoje, noite de dia dos namorados, nós vamos tratar da fórmula do sucesso. Através de uma indicação do Edson Natale, que é o nosso gerente da área de música do Itaú Cultural, nos chegou uma pesquisa realizada pela Silvia de Luca, tudo bom, Silvia? Tudo bom, Silvia. Um trabalho maluco da Silvia, que ela faz uma pesquisa muito interessante, maluca, mas muito interessante, onde você pode ter uma ideia de como é que as rádios, pelo menos em São Paulo, mas isso, evidentemente, vale para todo o Brasil, como é que elas constroem a ideia de sucesso para o público, e como é que as músicas trazem-se elementos de uma formulação do sucesso. A pesquisa dela é muito mais ampla, fala de muito mais coisas, mas nós vamos nos centrar nisso, porque é muito grande, são quantas páginas que você nos mandou? 402. 402 páginas, nós vamos falar sobre a pesquisa, nós vamos nos centrar nessa fórmula de sucesso. Nós vamos falar de dois processos aqui na realidade, esse processo da fórmula do sucesso, aí, portanto, mais ligado à atividade musical, e também como é que a Silvia idealizou e formulou essa pesquisa. De novo, tudo bem, Silvia? Tudo bem, estamos aqui. Fale rapidinho de tu. De mim? 30 segundos. Nossa, bom, compositora, 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 preocupadíssima com a educação, com as questões socioeducativas, culturais, e acho que esse trabalho é por causa justamente dessa preocupação. Então, eu sou formada em piano, no curso superior, e também... Em São Paulo. Em São Paulo, e também em psicologia, em São Paulo. Mas exerce a psicologia? Não, não, eu exerci só um ano, mas eu exerço, sim, diretamente nos trabalhos que eu realizo, né? Bastante, então... Você toca? Você tem uma atividade de... Tive bastante, assim, como intérprete, você quer dizer. Já cantei, já toquei, já fiz muita coisa. Toquei dois instrumentos, piano e viola, e cantei, como eu falei, cantei em conjunto, normalmente em conjunto. E, olha, acho que tudo que existe na música, que é possível fazer em São Paulo, acho que eu já fiz. Então, eu acho que isso também ajudou a idealizar esse trabalho. Bateria de Escola de Samba, você já tocou? Olha, não toquei, mas você sabe de uma coisa? Não fez. Não, mas olha só, olha só, eu já fui jurada de Escola de Samba em São Paulo. Já? Já. É, do... Jurada de Letra. Do grupo especial. Prisca Zeras. Chiquérrimo. Bateria. Tá bom. Nós vamos ter a companhia do Sérgio Nardo. Tudo bom, Sérgio? Bom, vai. Se apresente também. Fale de tu. Trinta segundos também? Trinta segundos. Trinta segundos. Bom, eu toco piano popular, toco também teclado, toco violão, toco alguns outros instrumentos como baixo e cavaquinho e fui convidado gentilmente pela Silva para acompanhá-la, para fazer ilustração musical, alguns exemplos, explicar para vocês algumas questões para ajudar na compreensão e entendimento das questões que a Silva vai trazer para a gente. Tá bom. Silvia, vamos deixar a parte da pesquisa em si, porque que você... Para depois... Ok. Primeiro, vamos dar uma ideia de dois elementos da sua pesquisa. Essa questão da fórmula de sucesso. O que é isso, primeiro? Estamos falando do quê? Tá. De que tipo de construção? Tá. Então, já seria o momento de mostrar a carinha da fórmula. Vamos lá? Vamos tirar o lançamento de um modelo, de um carro novo, né? Vamos tirar o pano e vamos mostrar a dita cuja para você ver que bonitinha que ela é, ó. Então, a carinha dela é essa aqui, tá? Ah, isso aqui é só uma colinha para a gente comentar alguma coisa ou outra, mas aqui estaria a introdução, a introdução... Isso é uma música? É uma música. É uma música que você criou a partir da sua pesquisa. É, na verdade, eu não criei, eu simplesmente... Quer dizer, que você tabulou, digamos. Tabulei, eu transformei em estatística, né? E vi que a fórmula de sucesso, entre aspas, é aquela que segue esse padrão aqui. Tá, mas explica para a gente o que é a fórmula de sucesso. Que pesquisa é essa que gerou esta tabulação que nós temos aqui? Isso chama-se um infográfico, né? Eu chamo de desenho. Tá bom. Então, bom, o que gerou... Gerou que em toda a minha infância até os dias de hoje, eu fui observando que na grande mídia as músicas, elas têm normalmente um carão conhecido, né? Claro que tem exceções, sempre tem. Mas a grande parte do que aparece na grande mídia, e estou falando, então, de rádio e TV, as músicas têm uma cara, um perfil, né? Tanto que é bastante previsível. Por exemplo, o Sérgio e eu, e eu tenho certeza que muitos que não são músicos, são capazes de cantar na frente o que acontecerá depois, inclusive as próprias letras que eu analisei. Crianças adoram fazer isso, né? Pois é, e você vê que elas acertam. Na verdade, não subestimando a capacidade das crianças, mas é que as músicas realmente elas são previsíveis, porque elas seguem justamente um modelo que acabou dando certo. Agora a gente precisa ver dando certo para quem, essa é a questão. Ou tem dado certo para quem, né? É, tem dado certo para quem. Então, dessa sua pesquisa, que demorou quanto tempo você? É, eu demorei ao todo sete anos para fazer a pesquisa, né? Então... Você foi gravando as rádios? Fui gravando as rádios, eu fui gravando, eu gravei cinco meses as rádios, todas as rádios que eu pude gravar na cidade de São Paulo, né? Então, assim, naquele ano que eu fiz a pesquisa, eu gravei meses alternados, né? Porque eu não queria que ninguém falasse assim, ah, mas você gravou um mês muito atípico, por isso que você chegou a essa fórmula. Carnaval, por exemplo. Por exemplo, Carnaval, etc. Então, eu não queria férias, eu não queria... A M e FM. A M e FM, todas as rádios educativas, piratas, tudo o que era possível captar no meu rádio em casa, eu gravei, né? Então, eu gravei... Quantas rádios? Olha, foram 48 rádios que eu consegui. 48 rádios. 33 FM e 15 AMs. Então, eu fui gravando meses alternados e dias alternados também, tá? Dia sim, dia não, mês sim, mês não. Essa metodologia é sua, você que criou? Minha, porque, justamente como eu te falei, eu não queria que ela fosse criticada por dizerem que eu peguei uma situação atípica, né? E também peguei de manhã, à tarde e à noite, também aleatoriamente, distribuindo o bem, né? Então, assim, entre seis e meia da manhã e até meia-noite e meia, eu gravei. Esse material está onde? Ele está na minha dissertação de mestrado, está... Não, essas gravações. As gravações... Você preserva isso? Preservo isso, mas ela... Veja bem, as músicas que eu analisei, elas estão inseridas na dissertação de mestrado, elas estão lá na ECA, na USP, para quem quiser pesquisar, está lá. As gravações estão inseridas. Sim, mas as gravações da rádio tem locutor, comercial, tem tudo. Isso, está na minha casa. Está na sua casa. Na minha casa. Não precisa dizer o endereço. Mas está, para quem tiver interesse, eu, com toda boa vantagem, posso fazer uma corte. Que é, exatamente, que é, digamos, de onde você estuda e você chegou a essa conclusão. Isso, onde eu estudo. A gente volta a falar da pesquisa, mas vamos para essa fórmula. Quer dizer, você fez uma tabulação, fez uma conceituação média e... Transformou em estatística, não é? Transformou em estatística. É, eu posso dizer o seguinte, nesse material todo que eu gravei, houve 92 músicas do começo ao fim, tá? Eu analisei musicalmente todas... Só esse universo de 92 músicas? Só esse universo de 92 músicas. Isso vale a pena explicar? Existe um... Infelizmente, a minha memória agora não sabe. Existe até uma terminologia em inglês para isso, que os americanos dizem que há um número correto de músicas que você toca numa rádio durante um mês. Esse número é 40 músicas. É um número minúsculo. Então, você cria um repertório, que é o repertório que eles dizem que faz, que você mantém o status do sucesso com apenas 40 músicas. Isso é uma ideologia, digamos, radiofônica. Você chegou em 92 porque você tem cultura FM, cultura M, Eldorado e outras, por isso é assim. Então, veja, eu gravava 10 minutos de cada rádio. Então, às vezes, acontecia de ter uma única música em 10 minutos ou até 3 músicas, porque cabem, né? Mas você voltava àquela rádio dias depois. Não, então, justamente, eu não voltei a todas as rádios, senão essa pesquisa ficaria infinita. Eu, aleatoriamente, regravei um quarto delas, né? Para também que não fosse uma exceção. Tá bom. Vamos lá? Vamos hoje. Então, a fórmula do sucesso, ou seja, grande parte das músicas que estão indo para para a grande mídia, elas seguem esse padrão aqui, esse desenho. Então, normalmente são canções. Eu vou falar rapidamente, pois a gente pode se ater a detalhes. Normalmente são canções, ou seja, são textos, né? Uma melodia com texto acompanhadas. Então, tem uma introdução, normalmente, de tamanho específico. Muito bem. Aí, eu fiz até uma... Que tamanho é isso? É o que a gente chama de oito compassos em música. É uma espécie de metragem em música. Oito ou quatro, tá? O que é isso? Então, isso a gente pode, depois, se você quiser, assim, mais detalhes, eu posso explicar rapidamente que música, ela pulsa, como o coração, por exemplo, né? Então, a música, ela... Eu vou cantar rapidamente aqui um Parabéns a Você. Então, nós podemos cantar assim. Parabéns a você. Cada vez que eu fizer assim para baixo, eu estou pulsando, ok? Parabéns a você, nesta data querida, muitas felizes... Então, é uma forma de nós pulsarmos. E só para completar a ideia, esse pulso que eu estou marcando para baixo, ele é subdividido, tá? Então, eu feria... Parabéns a você... Eu estou subdividindo em três, ó. Da, da, que, um, dois, três, sério... Que é isso que você encontrou. Então, assim, cada tracinho desse é o pulso que eu estou mostrando para baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, porque normalmente é oito, tá? Então... Musicalmente, há outras possibilidades. Infinitas. Infinitas possibilidades. Infinitas. Inclusive, o Sérgio estaria apto a mostrar se você quiser, tá? Por exemplo, uma que não seja. Uma que não seja. Que seja fora desse padrão essa música. É fora desse padrão. É fora desse padrão. Eu poderia também cantar... Então, essa música não é sucesso. É isso? Foi. Chega de saudade. Foi. Alguém falou foi. Isso, muito bem. Eu teria um outro exemplo, só para iniciar, porque é um pouco grande, de uma introdução que não tem nada a ver com a introdução padrão, que é aquela, assim, ó. Espero, Brasil, que todos cumprais com o vosso dever. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Gravaio, buril, os fatos anais do vosso poder. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Seria o Brasil sem esmorecer, com ânimo daz, cumprindo o dever, na guerra e na paz, na sombra da lei, na brisa gentil, do lábio alerguei, do belo Brasil. Ei, Jesus. É uma introdução bem elaborada, longa, digamos assim. Essa introdução, ela é feita normalmente para não ser elaborada. E, melhor, ela é feita de forma, não ela muito bem elaborada, não complexa, por quê? Aí vem a brincadeirinha aqui, para vocês verem. Olha, isso foi de propósito, né? Um trovão ali acontecendo, tanto aqui como aqui, ó. Por quê? Porque, normalmente, neste momento, em cima dessa introdução, bastante, vamos chamar assim, simples. Bastante simples, sem nenhum interesse especial. Que, por exemplo, o locutor faz propaganda, o religioso faz oração, o cantor fala alguma coisa em cima, vende o seu CD, entende? Então, é aqui que as interferências normalmente acontecem. Aqui e lá. Então, aqui está... O sobe e desce, que chama-se sobe e desce do BG, quer dizer, as músicas já estão preparadas para isso. Elas já estão preparadas, com certeza. Na verdade, quem constrói já está sabendo que tem que fazer uma coisa, como se fosse uma parede branca, quase. Quase tão desinteressante, para que o interessante seja que se fale em cima disso. E isso passa a ser, então, um cenário interessante. Agora, isso é independente do gênero musical? Axé é assim, country é assim, samba é assim? Boa pergunta. Nessa minha pesquisa, nós encontramos, assim, alguns gêneros que se repetem muito. Então, tem os gêneros de sucesso. Independente do gênero, boa parte segue esse padrão. É, vamos dizer assim, normalmente não é qualquer gênero que entra na grande mídia, muito pelo contrário. São gêneros muito específicos. Não, mas nesses gêneros que são mais... E nesses gêneros específicos, normalmente, assim, bastante grande a porcentagem, que é desta forma aqui. A gente pode até ver aqui, olha, a porcentagem, a introdução que estou mostrando ali, olha. 89%. Introdução instrumental, conjunto. Instrumental, ou seja, não tem voz ainda, né? Conjunto, instrumental, ou solo, guitarra, sax ou teclado. A sua pesquisa pegou o instrumento utilizado também, mais utilizado. Inclusive, inclusive, né? Então, veja, a introdução desta forma, que eu estou falando, instrumental, 89% da minha amostra. Ou seja, tem introdução e ela é instrumental desta forma aí. Com esses instrumentos, principalmente. Com esses instrumentos, dessa forma como está. A introdução, estou mostrando a você, olha, da minha pesquisa, 28% tem oito compassos, que é bastante, como eu falei, é infinita a maneira que pode se estabelecer isso, né? E 23%, quase 24%, quatro compassos. Está bem? Vamos seguir. Não começou a música ainda, né? De verdade. Efetivamente, começou, né? Eu deveria ter começado. Aqui estão falando em cima, estão fazendo tanta coisa aqui em cima que não dá mesmo, né? Para a gente perceber quase como música. Muito bem. Aí, aqui, eu fiz de propósito, vocês devem notar, tem a bandeirinha aqui dos Estados Unidos e brasileira. Quer dizer, aqui o cantor homem, tá? Porque normalmente é homem, a porcentagem está em tempo de vocal. Lê em cima, ó. Ali. Uma só voz masculina. 26,7% de tudo que vai na grande mídia é cantado por um único cantor homem, no caso. E as outras possibilidades? Ah, bom, aí seria mulher, conjunto de mulheres, duas mulheres, três mulheres, um coral de mulheres. Homem, dois homens, um conjunto pequeno de homens, um coro de homens. Os dois juntos. Poucos, um homem e uma mulher, um conjunto pequeno de homens e mulheres, um coro misto de homens e mulheres. Crianças, uma criança, duas crianças, um grupo pequeno de crianças. Quer dizer, o mercado de trabalho é mais favorável aos homens. Nesse caso, como cantor, né? Muito bem. Aí, o cantor começa, olha. Ele vai cantar o texto dele em português, no caso do Brasil, em inglês. A porcentagem também deve estar aí. Idioma, português, 64,1%, inglês, 29,3%. Aí nós temos uma boa notícia, como disse meu colega Sérgio. Pelo menos, tinha gente que suspeitava que havia mais músicas em inglês. Não é. Ainda é em português. Está naquela porcentagem lá. Então, esse cantor homem vai cantar a primeira sessão dessa canção, que normalmente a gente pode chamar de estrofe, primeira estrofe. Também tem uma medida padrão de oito, daquela marcação que eu falei para vocês, que subdivide. Então, isso aqui é retorno. O cantor começa aqui, ele canta medido, desta forma que eu já mostrei para vocês. Chega aqui, olha. Ele volta, musicalmente falando. Depois ele vai para a sessão B, que normalmente ela é mais arrojada. Mais o quê, Sérgio? Mais... É aquilo que a gente conhece como refrão. Como refrão. É o que todo mundo lembra da música depois que ela termina. É isso, aquele pedacinho. É isso mesmo, todo mundo lembra. Então, por isso que eu fiz mais alto propositalmente. Normalmente, a mesma medida, de novo, é comum que se repita. Certo? E depois, então, nós vamos ter aqui no final uma sessão novamente instrumental, que nós podemos chamar de episódio, quer dizer, é um trecho que vai ter novamente a sessão A e B do cantor, ou não, tá? Depois que eu pus ali, é ou. Pode ter um episódio que normalmente será feito pela guitarra, sax ou teclado. De novo, volta os instrumentos. E mais, com material extremamente parecido com esse. para, de novo, ser uma parede branca ou quase branca, para, de novo, ter o trovãozinho aqui em cima, ó. Entendeu? Muito bem. Isso pode acontecer como episódio e voltarmos aqui, ó. De novo, o mesmo, a mesma estrofe, do mesmo tamanho, repetido. De novo, isso aqui, repetido, a sessão B, né? E aí, partimos para a coda. Coda, em italiano, significa cauda. É um termo técnico que diz a parte final, que normalmente é parecida com a instrumental e também com instrumentos específicos, onde normalmente se faz propaganda em cima. Pronto, aí está a fórmula de sucesso. Esta é a fórmula de sucesso. É. Teria muito mais coisas para falar. A cor, por exemplo, que eu escolhi, foi de propósito, mostarda, mais ou menos, né? Porque nós temos uma coisa em música que vocês já devem ter ouvido falar, tonalidades maiores e menores. Depois a gente também está preparado para demonstrar, tá? Então, entre tonalidades maiores e menores, são duas possibilidades. Nós, normalmente, temos as maiores em grande proporção. Está tudo preparado para mostrar. E dentro das maiores, nós temos as tonalidades da moda. Então, por isso que eu escolhi essa cor, porque a tonalidade da moda é só o maior. Isso é só o maior. A Silvia, ela pegou tudo isso e ela construiu uma música, que é o, digamos assim, que adota todos os principais parâmetros. Isso. Dessa, que chama-se Socorro, leve-me daqui. Depois ela vai cantar para vocês. Eu gostaria... É muito interessante. Eu gostaria que a gente começasse, então, com essas demonstrações, para vocês terem ideia musicalmente do que ela está falando, porque, a partir daqui, eu não entendo mais nada. Não sei se vocês entendem. Então, nós vamos ter uma ideia para identificar, inclusive, essas músicas. Porque, no fundo, eu gosto muito da questão da literatura como um jogo. A literatura você pode adotar como um espelho, como um assunto, mas a literatura como um jogo, ou qualquer arte como um jogo, somente cinema, literatura, para mim, como um jogo. E aqui, bem ou mal, nós temos um jogo, porque você tem as peças, e a questão... Você não precisa usar dados, aqui, você não precisa... Não é um aleatório, você pode construir esse sucesso, e é isso, mais ou menos, que a pesquisa da Silvia indica. Mas vamos, então, conhecer essas pecinhas, não é? Isso. É como é... Nós vamos deixar mostrando algumas coisas que nós acreditamos que vocês podem... Quantos parâmetros tem a sua pesquisa? São 11? São 25? São 25, eu analisei as músicas sobre 25 critérios. Rapidamente, dá para... Dá, eu com a minha cola, eu posso falar. Tá bom, só para a pessoa saber. Depois a gente escolhe uns dois ou três para você trabalhar mais desonestivamente. Isso, isso, tá bom. Então, foram sete tópicos, assim, só para citar alguns tópicos. Informações gerais que se dá sobre essa música. E dentro desse tópico, informações gerais que se dá sobre a música, nós temos nove itens. Depois, ritmo, dois itens. Melodia, quatro itens. Harmonia, dois itens. Forma, quatro itens. Andamento, um item. Linguagem, dois, três itens. Então, eu analisei essa forma de todas as formas que eu achei que não fosse aprofundar tanto. E somente um técnico realmente entenderia. Eu tentei fazer de tal forma que um simples glossário musical possibilitaria a todo o público chegar à minha pesquisa. Ontem, no trabalho que a Cecília coordenou sobre o making-off com a Tata Amaral e a Caru, a Tata mãe, cineasta, é com o filme Antônio e a Caru fez um making-off do filme Antônio. Ali, em um determinado momento, se falou de liberdade, se o criador, qual era o equilíbrio e qual era a liberdade que ele tinha. Aqui, no caso, Sérgio, em Silvia, Sérgio, as pessoas têm liberdade para fazer o sucesso de trabalhar esses 25 tópicos. Ela se dá só essa liberdade de trabalhar, é o espaço da liberdade criativa delas. Existe uma questão aí que é, a análise que a Silvia fez, que é uma análise técnica, não seria talvez possível para parte das pessoas que compõem essas músicas. Alguns deles não têm nenhuma instrução musical, mas fazem isso de ouvido, fazem isso intuitivamente. Então, eles têm isso de alguma forma intuitivamente. Então, a introdução, geralmente, não é o compositor que faz. Aquarela do Brasil, por exemplo, Brasil, Brasil, Brasileiro, tem aquela introdução famosa, que é... Não foi o Ari Barroso que fez, e ela hoje faz parte da música. É o trabalho do arranjador, diretor musical. Exatamente, sobre quem a gente pode falar daqui a pouquinho também. Que faz parte desse processo de criação muito fortemente. Então, esse processo não é simplesmente o compositor que faz. O compositor faz, apresenta para alguém, tem um arranjador, tem um produtor, tem alguém que olha e fala, essa palavra não vai dar aqui, vamos mudar a letra. Isso aqui foi muito agudo, ninguém vai conseguir cantar, isso aqui está muito grave. Quer dizer, tem um editor, digamos assim. Tem, exatamente. É o papel desse diretor artístico. Tem um ambiente para fazer isso. Com certeza. Ele sim, tecnicamente, objetivamente, comercialmente, porque aqui é o... Comercialmente e musicalmente, normalmente ele conhece. E existem os grandes, o Liminha, o Massada. Sim, esses já vêm prontos. Eles fazem arranjo, eles produzem. Vocês já até sabem, isso aqui teve direção musical de não sei quem. Então, eles têm uma estrutura... Tem uma estrutura que eles procuram seguir. Eu não acredito que eles tenham uma cartilha, mas é uma coisa que se faz intuitivamente, se olha e se tem essa fórmula na cabeça, essa forma na cabeça. Muito diferente deve ter sido o processo do Rogério Duprá e do Júlio Medaglia com os tropicalistas. Sim, sim. E antes da Bossa Nova, e antes ainda na época do rádio, os grandes arranjadores, Pixinguinha, o processo de composição de Noel Rosa e de todos os compositores anteriores, Ari Barroso, completamente diferente. Não que eles não fizessem sucesso, não que as marchinhas de carnaval, por exemplo, não seguissem um determinado padrão, mas não era tão pasteurizado. Se permitiam diferenças. Isso é fundamental, se permitiam diferenças. E por não haver diferenças significativas, a gente está sempre falando sobre o mesmo tema, quase da mesma forma. Como ele bem disse, as pessoas que estão normalmente criando, botaria bastante entre aspas, essa fórmula, muitas vezes elas têm como referências essas próprias fórmulas, quer dizer, como criar outras coisas. É uma reprodução, né? Isso é uma reprodução. O cara acostumado a ouvir aquilo, reproduz aquilo. É, claro. Não necessariamente intencional. Diferente um pouco do João Gilberto, que era acostumado a ouvir Mário Reis. O João Gilberto ouvia Mário Reis. O João Gilberto ouvia Mário Reis. E o Orlando Silva, fundamentalmente. A influência. Ele é influenciado, mas ele... É, eu acho que aí é um ponto que a gente pode depois falar um pouquinho mais. É a questão da referência. Eu acho que é justamente isso que me fez fazer essa pesquisa, quer dizer, quando nós falamos de uma pouca referência ou pouquíssima referência, quer dizer, isto aqui está sendo referência para determinados músicos, digamos assim, que não têm um leque grande de conhecimento de outros estilos, outros gêneros, está sendo uma referência para o grande público também, né? Enfim, o fato é que nós estamos com uma referência extremamente afunilada, que é diferente, por exemplo, de João Gilberto, por exemplo, ou do Pixinguinha, que ouvia zilhões de coisas. Eu queria ouvir uma opinião de vocês. Por exemplo, no caso de alguém que tem uma criação, que muitos falam que isso é repetitiva, né, e ele, às vezes, ele brinca com suas próprias músicas em função disso, que é do Jorge Bem, por exemplo, que ele tem uma batida muito característica, quando apareceu o Bebeto, todo mundo está imitando o Jorge Bem, né? É claro que não era o Jorge Bem, né? Essa repetição, no caso do Jorge Bem, quer dizer, essa identificação rápida, né, é fruto de um processo de criação que é repetitivo também, ou há uma sofisticação aí que, por exemplo, um leigo como eu não percebe. O Jorge Bem, ele tem uma característica rítmica muito forte. Então, as músicas, estruturalmente, harmonicamente, a gente vai falar um pouco sobre o que é harmonia daqui a pouco, elas são bastante simples, né, mas elas têm uma pulsação muito forte. E ele foi, não diria um inventor, né, mas ele talvez tenha consagrado o samba rock. Então, o Jorge Bem, ele vem junto com o gênero. E depois, quando o funk, não o funk carioca de morro, mas a música funk americana, começou a aparecer na década de 70, ele também abraçou isso. E o Jorge Bem também fez bossa nova, não sei se vocês... E fez canções, não sei se vocês sabem que maravilha do toquinho dele, né? Lá fora está chovendo. Essa música é dele e do toquinho. Ele tem uma gama, talvez um pouco maior, mas o que ficou conhecido é chove-chuva, o que é mais que nada, e as mais modernas, né, Eduardo? W Brasil. Eu, só reforçando o que você está falando, Sérgio, eu lembro aqui do alto da minha idade que, quando foi lançada a primeira coleção de música popular brasileira da Abril, dirigida pelo Pedro Paulo Popovic, que, aliás, é construtor aqui do Itaú Cultural, aquela preta linda e tal, o volume, o fascículo do Jorge Bem, que tinha uma grande foto do Jorge Bem abraçada do Roberto Carlos, e o destaque era o único músico brasileiro que entrou em todas as estruturas e saiu de todas as estruturas Jorge Bem. Ele fez muita coisa. Ele fez, entrou exatamente, porque ele criou com o pessoal da Jovem Guarda, com os tropicalistas, com o samba mais tradicional, com o samba dele, Jorge Bem. Sim, depois com a música pop, que começou a surgir nos anos 70. Mas com a batida dele, aquilo é diferente disso. Ele tem uma característica. É diferente disso. Assim como, por exemplo, quando você ouve Djavan, quando se ouve Djavan, a gente sabe que é Djavan, não dá para dizer que não é Djavan. Ele tem uma característica, ele tem um impulso. Chico Buarque, se ouve Chico Buarque, você sabe que é Chico Buarque, mesmo que seja outra pessoa cantando. E o Djavan é uma coisa impressionante, que ele é um dos músicos mais tocados em rádio no Brasil. Às vezes você não vê o Djavan na televisão nem nada, ele tem uma trajetória de rádio. Rádios, bares, restaurantes, boates. Outro com essa característica é o Ivan Lins também, que tem um jeito de compor característico. Eu diria que é estilo. No caso do Jorge Bem, com uma característica harmônica menos elaborada, mas não deixa de ser um estilo. É um estilo forjado ao longo dos anos e com uma obra considerável. É menos elaborado, mas eu gosto. Pois é. Uma coisa não tem diretamente relação com a outra. Eu iria dizer exatamente isso. Isso é o tal do estilo, que não aparece aqui. Que não aparece aí. Que aqui, vamos hipoteticamente falar. Mas você analisou a questão do estilo? Digamos... Ou ela não foi forte o suficiente para... Não, não, o foco não foi esse. Porque não foi justamente ver as diferenças, mas é justamente ver o que está em altas... As igualdades. As igualdades, o que está em alta porcentagem, o que é o que está acontecendo. Então, assim, até eu pergunto muitas vezes. Como que o Djavan é tocado na rádio? Quer dizer, é uma grande exceção. Por quê? Porque ele tem um estilo que foge disso aqui. Percebe? Então, não é só por causa... Porque nós podemos ouvir uma determinada música e reconhecer de quem é. Não só por causa da voz, no caso da pessoa de Djavan, você fala... Ah, é Djavan por causa da voz. Não, é por causa da música mesmo. Se outra pessoa estiver cantando, você fala... Olha, eu estiro o Djavan. Então, vai muito além. E aqui, justamente, a preocupação foi ver o que está em grande porcentagem. O que está chegando ao público e não as exceções. Vamos trabalhar, então, alguns desses seus 25 parâmetros. Olha lá, olha. Rapidinho aqui, para mostrar a vocês. Então, a classificação geral da música ocidental, ela normalmente é dividida em três grandes caldeirões, que nós podemos chamar de música folclórica ou de tradição oral, ou música de raiz. O pessoal está falando muito de música de raiz. A música popular, chamada música popular, e a chamada música de concerto, ou erudita, ou clássica, porque são sinônimos. Então, digamos, as músicas ocidentais, elas seriam divididas assim, mas também nós podemos somar um pouco de cada uma. Isso é muito comum. Acho que o Sérgio poderia mostrar uma soma de, por exemplo, o quê? A música folclórica e a música popular. Por exemplo, somando um pouco de cada uma. Que faz parte da história da Espanha, mas com uma batida, com acompanhamento já mais popular. Então, vamos lá. A música folclórica e a música. Um pequeno exemplo. A música flamenca, com essa batida que lembra um pouco o Dipsy Kings, que é um conjunto bastante popular. Nós poderíamos tocar um pedacinho, se você achar que der, misturando, por exemplo, um pouquinho do que seria da música popular. Ou seja, eu estou dando exemplos do que não vai para a mídia. Não vai para a mídia. Porque aqui, olha, eu coloquei, por favor, observem bem esses tubos de ensaio, porque deu um trabalho imenso para fazer os tubos de ensaio, comprar os tubos de ensaio, comprar a anelina, colocar água, medir. Tudo isso aqui foi fotografado. Mas era só fazer um corte-cola das imagens. O processo de criação está muito... É artesanal. Mas vamos lá, vamos valorizar então o tubo de ensaio. Isso, vamos valorizar. Eu estou mostrando aqui o que poderia ser, não é? E aqui o que acontece na prática. 93,5% do que vai para a mídia é popular, puro, sem misturas. Aqui embaixo, o que tem de música folclórica, 4,3%. E lá aqui, o que tem de música de concerto, 1,1%. Mas este música folclórica, ela não tem nada a ver com a sua fórmula de sucesso, assim, no sentido... Justamente não. Não, né? Justamente não, porque praticamente... É o que sai daquele padrão, né? É o que sai do padrão. Por isso a quantidade tão pequena. E os outros, esses outros, as misturas, por exemplo, que o Sérgio acabou de fazer. Nós podemos misturar, por exemplo, o que seria popular com um concerto, que não aparece. Ok, essa é uma música do Vila-Lobos com um arranjo que não é do Vila-Lobos. É um arranjo livre, bastante popular, né? E assim ela continua. Ela podia ser feita em forma de chorinho ou podia ter um outro acompanhamento, né? Aquela feita no piano de forma livre. É um tema erudito, é um tema clássico. Que é muito utilizado. Que é muito utilizado. Tem várias músicas. Se utilizam como leitura, fragmento. E até com o acompanhamento que lembra um trem, né? Quer dizer, isso é uma coisa que tem várias introduções. A Gal Costa gravou essa música com letra. Enfim, ela virou uma coisa que era uma peça de música de concerto, repertório erudito e passou para ser mista. Aliás, a nossa preparação, nossos ensaios, justamente, eles estão aqui para mostrar normalmente o que não vai para a mídia. Porque o que vai, acho que todos nós temos, mesmo que intuitivamente, na escuta. Podemos ir para o outro? Podemos, claro. Então, idioma do texto. Eu pus para mostrar o afunilamento propositalmente. Atualmente, 97% das pessoas do mundo falam apenas 240 dos 6 mil idiomas existentes. Essa informação eu tirei dessa professora, Colette, dá para ler lá? Colette Greenwald. É, Colette Greenwald, da Universidade de Lyon. É, eu não sou especialista no assunto, mas foi só para mostrar que nós temos infinitos idiomas. Na nossa pesquisa, apareceram, olha, cinco idiomas foram encontrados nos textos musicais, nas rádios de São Paulo. Estão dentro desse universo de 92 músicas? Isso, 92 músicas, apareceram esses idiomas. Armênio? Armênio apareceu. 2, o que eu... Que música é em Armênio? Desculpa. O Armênio apareceu... Eu conheço, eu tenho muito amigo Armênio. Armênios são os donos da fábrica de calçados no Brasil, quase todos são armênios. Era uma música que lembrava a música, muito aquilo que a gente tem no imaginário como música árabe, sabe? Dança do ventre, então, a música que tem o som muito semelhante, o som da vocalização, né? Que foi que apareceu em Armênio. Mas você sabe uma coisa interessante, o que eu descobri com essa pesquisa, que aos domingos tem programas, eu acho que eles devem comprar o horário, são programas diferentes. Por exemplo, esse português de Portugal foi o programa de domingo. O Armênio foi o programa de domingo. A Carabelas da Saudade, pelo amor de Deus, grande sucesso a TV brasileira, muitos anos. Essa em latim foi narrada... Só eu sou velho aqui, não. Alguém conhece o Carabelas da Saudade? Muitos e muitos anos. O latim foi narrado de cultura, né? E sem voz, veja, ou seja, música instrumental, insignificante a quantidade. Apenas dois pontos. Quer dizer, a necessidade disso tem um pouco da necessidade dessa narrativa, da historinha com começo, meio e fim, né? Com certeza. Esse conforto, né? Que, aliás, a arte não devia ser isso, né? A arte, do meu ponto de vista, a arte é para te tirar os parâmetros, né? Tirar o chão, quer dizer, a manutenção de um conforto. A pessoa procura... Ela pode ser tão bonita com ou sem letra, né? E uma coisa importante também, que é interessante dizer, é que música instrumental necessariamente não é aquilo que a gente chama de música de concerto, não é porque a música não tem canto que nós consideramos aquilo como música de concerto clássica ou erudita. Existem chorinho, por exemplo, chorinho só tocados. Tangos, tangos. Chorinho brasileirinho, aquela coisa que todo mundo lembra de alguém tocando no cavaquinho, é uma música instrumental e não é erudita. E, assim como o chorinho, existem diversos outros gêneros e diversos intérpretes que pouco frequentam as rádios. Bom, aqui já... Bom, a questão do idioma, então, é absolutamente importante em função disso, né? Dessa necessidade dessa narrativa com começo, meio e fim. Sim, e é claro que o idioma aqui se aproxima mais, mais facilmente, mais rapidamente, então, por isso português naquela porcentagem. Podemos seguir. Aqui, olha, o que eu já falei, o intérprete vocal. Uma música pode ser cantada por homens, mulheres e crianças, separadamente ou combinadas. E pode ser cantada individualmente, em duo, em pequeno grupo, em grande grupo, que, no caso, nós chamaríamos de coral. E de uma amostra de 92 músicas, que foi o meu caso, de 48 estações de rádio, a voz masculina predomina, sendo cantada, no caso, em 26% da nossa amostra. E aí, eu queria ver se eu poderia colocar, se você achar um bom momento, que eu trouxe uma gravação que segue bem a forma de contasso. Vamos, essa é uma gravação desse seu patrimônio de pesquisa. Com certeza. As duas, eu trouxe duas, se você quiser, coloca as duas ou uma só. As duas seguem. Seria um elemento de trabalho para a Cecília, por exemplo, que trabalha com crítica genética, a Cecília, seria. Eu vou voltar na fórmula, tá bom? Para a gente acompanhar. A gente vai ouvir primeiro. Vamos ouvir e... Vamos juntos ver a... Pode soltar, por favor, o exemplo 1 do... Sábado, estamos juntos para ouvir São Paulo. Estamos juntos em você, na mais popular. Quando a próxima vítima... Sábado. O que é que está fazendo amor, o meu amor agora? Saudade bate forte e o que se me dervore. O que é que faz amor melhor, ainda não achei. Acho que por isso eu me apaixonei. Ainda há tanto e fui jogado fora. Pode ir ao meu torneio. Será que já existe amor? Vou contar pra vocês, por favor. Não tem nossa cama. Meu amor sorrindo jura fingir e diz que me ama. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E se conheço bem a sua estupidez. O meu amor está contigo outra vez. A divisão em quarto é a mais comum de todas. Refrão. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E volta no ar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ouvirá Será que está comemorando Porque eu fui embora Ouvirá Fazer o amor em outra cama Só pra te mostrar Mas esse outro ano também Não vai durar E ao trocar esplor Vai comemorar Vai te olhar de conversão Ouvirá 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 Três, quatro. Três, contato, quatro. Três, contato, três, contato, três, contato. Ai, voltou, desculpa, esqueci de voltar. Vá. Vá. Vou deixar um pedacinho de sol agora sim. Solo de sax, que é um dos solos mais comuns, que é idêntico a esse material. Aí depois ele tem gritos, palmas, que é uma coisa também comum que acontece. Tem um segundo exemplo, se vocês quiserem, a gente põe só o comecinho. De qualquer forma, essa música, para mim, me traz uma grande novidade. Ah, é? É. Eu não conhecia esse tipo de homem que canta uma música publicamente. E quem será que está fazendo amor com o meu amor agora? No meu tempo não era assim. Não deve ser nem da boca nem corintiana, porque é um absurdo, né? Também tem essa referência. Quer dizer, que expressão do amor, da paixão. Eu tenho músicas que são maravilhosas, eu adoro isso. E é engraçado, se você... Eu não vou dizer por que eu sei disso, mas tem os bares que não têm o cabimento, sabe aquelas coisas que não têm luz, aquele cheiro e tal? Toca muito essas músicas, porque é para briaco, não é possível. E toca em rádio, e é sucesso em rádio. Quer dizer, é uma outra visão de ser humano, para mim, é uma grande novidade. Revolução de costumes. É, dos costumes é outro nome, né? No meu tempo, tinha um qualificativo para isso que era chamado Manso. Manso. E tem uma outra música, Se Vou Caso, para acompanharmos, que também... Mas, de qualquer forma, como uma música construída com esse tipo de letra, com esse tipo de expressão de si mesmo, faz sucesso. E são várias, né? São muitas. E essa ainda tem uma característica, que é a parte A, ou a primeira parte, a primeira estrofe, ela é uma canção, uma balada, né? E a segunda é uma espécie de samba. E o jeito de cantar dele não é o jeito de cantar samba. Porque há uma diferença entre a dor de cotovela e essa autodepreciação, né? Ou uma autodepreciação ou a depreciação da mulher, né? Deve haver um público que se identifica. Eu queria fazer um parênteses. Deve haver. Você questionou o fato de fazer sucesso, né? Mas isso, assim, é bastante explicado. E no meu trabalho, justamente, eu falo muito sobre isso. Então, explica. O que é que chega a ser um sucesso? Então, por exemplo, a simplicidade. A simplicidade é extremamente importante. Não é para ser... Ela, justamente... Ela é rápida. Ela é para ser refletida. Não, ela tem que ser rapidamente, muito automaticamente assimilada. Decorada, né? É, e preferencialmente decorada. Decorada. Sai cantando... Então, assim... Eu decorei a primeira vez. Você viu uma vez só e já decorei. Justamente. Não que eu me identifique. Vou perder isso bem claro. Não tem como, quase. Porque é tão evidente e é tão repetitivo. A repetição é outra maneira, né? A repetição é exaustiva. Ela entra na grande mídia, ela repete exaustivamente. Sem contar as rimas, né? A construção das rimas. Sem falar das letras, sem falar do texto. E eu tive um testemunho muito espontâneo que eu amei, da Naomi, uma cabeleireira. Ela falou assim, olha, engraçado. Eu estava tocando na rádio, no salão. E ela falou assim, sabe, eu tenho preferência por uma música dos Estados Unidos. Ela falou isso como se fosse uma coisa muito especial. Então, eu tenho preferência por uma música dos Estados Unidos. Mas você sabe, quando eu começo a tocar na rádio, eu normalmente não gosto. Eu acho tão ruim. Mas eles tocam tanto, 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 que daí a gente começa a cantar junto. Depois, você sabe que a gente acaba até gostando? Depois, ela me deu até o tempo. Ela falou assim, normalmente, uma ou duas semanas eu não gosto. Depois, eu já começo a cantar junto. Depois, quando chega no final do primeiro mês, eu já estou gostando. Aí ela disse. Daí, eu acabo gostando tanto que eu compro o CD, coloco na minha estante. Mas você sabe que depois de uns três meses eu enjoo tanto que eu não posso nem ver. E até que eu comprei uma outra estante para mudar o CD, que ela não aguenta mais depois de três meses. Eu preciso fazer um programa com essa mulher. Precisa. Porque ela fez toda a pesquisa que você demorou anos, ela fez em cinco segundos. Exatamente. Ela tem todo o arcabouço, toda a construção. E ainda inventou o arquivo morto musical, né? Exato. A bota singelada. Ela não joga fora. Ah, não preciso dizer que eu... Por que não joga fora? Porque aquilo pode voltar a ser sucesso e ela vai voltar a gostar. Talvez tenha um elemento sentimental, né? Agora, essa coisa da letra e tal, dessa historinha, torna mais estranho ainda os sucessos do Djavan, do George Brink. O Djavan não... Realmente, eu acho assim... Aquela busca a ilha, não tem nada. Mas eu acho que isso faz parte da estratégia, Claudinei. Eu acho assim, que a grande mídia, para não chegar a uma questão de saturação mesmo, eu acho que precisa ter umas exceçõezinhas, assim, sabe? Eu acho que faz parte. A gente vai ouvir outra gravação agora? Podemos ouvir pelo menos uma parte, se você quiser depois. Se alguém quiser fazer uma pergunta depois da gente ouvir essa gravação e a explicação da Silvia, pode fazer. Tá bom? E segue a Tarde Nossa, até às 6 da tarde, muita música. Aí, no caso, é um conjunto instrumental. Com carinho, especialmente para você, especialmente para deixar o Brasil de bem com a vida. Falação. Adrino Marques, Deus poderoso. Nosso Deus é poderoso para fazer. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. Repete. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. A exceção aqui é uma mulher cantando. É uma exceção. Agora a parte, refrão importante Episódio instrumental Muitas vezes é o momento que se fala em cima É onde a rádio toca seu prefixo, né? Por exemplo, vinheta Então recomeça aqui Vai ser o mesmo processo E vai ter o término se você quiser tirar Vale lembrar que essa estratégia dos prefixos Que sobe e desce Isso não é de hoje, né? Não é dos anos 90, não é dos anos 80, dos anos 70 Começou muito forte no Brasil nos anos 60 Aqui principalmente por duas rádios aqui em São Paulo Era a Difusora e a Excelsora, a Máquina do Som Que se utilizava muito disso Agora eu gostaria de fazer um parênteses Uma das formas que eu detectei Quer dizer, foi mais uma forma que eu detectei É que eu dou cursos para o grande público Para aquela pessoa que fala assim Eu adoro música, mas não entendo nada Então ela tem uma curiosidade Ela não pretende fazer música, estudar música Muito menos fazer faculdade de música Mas ela tem curiosidade Ela tem curiosidade sobre a estrutura musical Como é que a música funciona, etc Então eu dou há muitos anos esse curso para conjunto, grupos E o que eu percebi em todos esses anos? Que o grande público que faz meu curso E meu curso é muito heterogêneo Você tem doutor em política Você tem ser ralheiro, dona de casa, etc Eu posso dizer sem exagero Que uma imensa parte, porcentagem dos grupos Eles têm como grande referência a forma de sucesso Então quando eles falam de música Quando eles têm concepções musicais É a forma de sucesso que eles estão falando Então isso para mim foi uma confirmação Da eficiência referencial Que a fórmula ocasiona no grande público Então assim, é todo um trabalho Esse meu curso é um curso longo É todo um trabalho para mostrar Todas as outras estruturas infindáveis Que a grande mídia não privilegia E ela é ecumênica, né? Porque essa última música, se eu não me engano É de uma rádio religiosa, né? Isso, muitas, muitas rádios religiosas Estão seguindo a forma também E como uma curiosidade em todas elas Não só as ecumênicas, mas as religiosas A qualidade da produção musical é boa São bons músicos, são bons arranjadores São bons equipamentos E tudo é muito bom Existe um investimento Não é uma coisa que é mal feita Ou feita de qualquer jeito É uma coisa que é feita dentro de bons padrões Bons padrões técnicos, né? O Lulo Santos que disse Que o que dá raiva nessas duplas caipiras É que as músicas são horrorosas Mas o que me dá mais raiva ainda É que eles têm excelentes vozes E excelentes estruturas Eles têm excelentes músicos São excelentes músicos que acompanham Todos eles Então, é uma indústria formatada, de fato Não é uma coisa que ocorre por acaso Que alguém faz de qualquer jeito No fundo do quintal e dá certo Quer dizer, que nessa questão Da estruturação dessa construção Hoje Não é só a fórmula Seguir esses parâmetros Você, o público, tem um outro tipo de exigência Não com essa estrutura Mas uma exigência de qualidade musical Que vem muito de uma construção aí do ouvido De qualidade técnica Então, de qualidade técnica Eu não sei se existe a exigência Ou se existe o cuidado Porque talvez a pessoa só note Que existia aquilo Se começarem a fazer de outro jeito Ou seja, se tirarem Mas também hoje com o CD As gravações digitais, tudo Não é como a radiola Não, não é como a radiola Sem dúvida Alguém quer fazer alguma questão? Quer levantar alguma? Pois não, o seu nome? Tiago Tiago? Pois não, Tiago Eu gostaria de saber da pesquisadora Quando, se foi sempre assim Desde o começo E se tem em sua pesquisa Se houve alguma mudança Para se chegar nesse nível Desde o começo foi assim Da década de 60, 40 E efetivamente essa fórmula Tá, ótimo Então, Tiago Eu cresci na periferia de São Paulo Até 17 anos de idade Então, lá Naquela época Menina Eu comecei a estudar piano Com 8 anos de idade Mas eu ouvia Eu ouvia O alto-falante De um comerciante Que tocava música Caipira E ele abria Com o hino nacional Da independência De segunda a sexta Eu, na igreja Que havia duas igrejas no bairro Nós escutávamos músicas religiosas E em casa Minha mãe às vezes ouvia Música clássica Meu pai gostava de samba Canção E eu ouvia Começou a som livre Naquela época Com as músicas de novela Que eu ouvi bastante também E havia, acho que Se não me engano A Difusora Que começou com a FM Então, mas lá Menina Eu comecei a perceber Adolescente Depois Que as rádios E TVs Começaram Justamente A ser repetitivas No que elas mostravam E insistiram Em determinadas músicas Ou gêneros Então, assim A minha formação musical Era ainda muito pequenina Mas lá Ou seja Eu sou da década de 60 Lá No final da década de 60 No começo da década de 70 Eu já começava muito Sutilmente Perceber isso E a coisa Eu só diria Que ela cresceu enormemente E pelo menos Na minha experiência de vida Nós estamos no ápice disso E eu espero Que realmente O processo de saturação Chegue E a esperança É a internet Muita gente fala Para mim Alunos e tudo mais Que a internet Está mudando Está mudando Eu diria que Por enquanto Eu tenho certeza Se eu fizer essa mesma pesquisa Nós vamos ter uma diferença Insignificante No resultado final Eu acho que a internet Sem dúvida É uma grande esperança Mas eu sempre digo Quem ainda está indo Para a internet É uma faixa etária Ainda digamos Até 40, 50 anos Estou generalizando Claro Mas normalmente Quem vai para a internet Sabe o que quer ouvir E normalmente A pessoa que vai atrás Ela não vai garimpar Quer dizer Se abrir a todo diferente E sabe Deixa eu ver O que estão fazendo No chá de na África Você tem casos Mas não é ainda Porque eu continuo Observando o grande público Entende Eu continuo trabalhando Com o grande público Essa questão Que o Tiago levantou Ela é interessante Principalmente Em função da sua palavra O começo disso Porque Aí a gente teria que ver O começo da rádio O começo da televisão E tal E o começo Das músicas Que faziam sucesso Quando não tinha rádio E televisão Esse tipo de coisa Quer dizer Isso naturalmente Deve ter surgido Em algum momento Passou a ser mais palatável Eu lembro, por exemplo Que você citou A Ação Livre Que o primeiro Foi um compacto Alguém me ajude Ou só eu Tenho idade aqui O primeiro compacto A primeira música De novela especial Esqueci o nome agora Da novela É uma novela Regina Duarte E o Claudio Marzo A Minha Doce Namorada Esse distuntivo E era completamente diferente Porque a música Ele era um corredor Uma coisa assim E a música Era uma música Completamente diferente dessa Inclusive acho que nem tinha letra E o outro sucesso Do compacto Era rumo Estrada, turba Sou despedida Por entre Lentes, bancos E partindo Que é diferente disso Portanto Naquele momento Quando nasceu A trilha sonora Exclusiva para a novela E a Ação Livre Que tem um papel Fundamental Na construção Do nosso Repertório Com certeza Em função das novelas Era uma outra Uma outra ideia As novelas Elas têm Uma característica Dependendo da novela Dependendo do autor Existe por exemplo A prevalência de boças novas Então existe Mas isso é uma coisa Que acontece sazonalmente E que não vai para o rádio Pode até vender Uma das músicas De boças novas Dentro do CD Da trilha da novela Então se toca As pessoas conhecem a música Não se perde Mas não vai para o rádio A gente não ouve A trilha de novela É muito presente? Muitíssimo presente A novela é a grande divulgadora A grande vendedora Do gênero musical De determinadas músicas E etc Acho que ele quer falar Alguma coisa Seu nome é? Bruno Pois é, Bruno Então você comentou A respeito disso Da questão da fama do sucesso Eu estou achando maravilhoso Assim que eu Eu tento também Prestar atenção a isso Você é músico? Não, não sou então E é de leigo É 100% leigo Eu tenho uma pergunta Que eu vou fazer Talvez seja absurdamente errada Por favor Eu trabalho com leigos Há muitos anos Então Essa fórmula de sucesso Será que ela não é Mais ou menos A mesma fórmula de sucesso De Rossini Tchaikovsky, por exemplo Que começava devagar Aí depois ia crescendo Aí dava uma explosão Aí depois terminava calmo E Então, na verdade Isso não é nada novo E um outro ponto Se for realmente isso mesmo Essa fórmula Um outro ponto Que eu queria ressaltar É que assim Essa pesquisa Que foi feita Quando você realizou Você fez Uma mostragem Bem segmentada Em várias rádios Correto? Todas as que eu consegui pegar Todas Certo Mas aí quando a gente Ela tentou ser panorâmica Você tentou fazer Um leque bem abrangente Isso Mas essa questão Será que não esbarra Na questão da fórmula do sucesso Ser refletida na audiência Então, por exemplo Eu até fiz aqui uma observação Uma rádio cultura, por exemplo Ela tem um percentual de audiência Comparado com uma rádio Vamos supor Nativa FM Que tem uma outra audiência Muito mais pesada Imagino eu Posso estar errado E vai Proporcionalmente Se essa rádio nativa Tiver 90% da audiência Que a gente está falando Aqui do Brasil Geralzão Não seria Mais eficiente Talvez Avaliar Essa rádio Como 90% Do tempo Das gravações Da mostragem Entendeu? O fato é Que quando eu fiz Eu fiz já Outras pesquisas Além dessas Seria até importante dizer Eu entrevistei O ouvinte de rádio Na cidade de São Paulo Eu entrevistei 901 ouvintes de rádio Fiz toda a pesquisa Orientada por Uma pessoa Que trabalha Em uma grande empresa De pesquisa de mercado Quer dizer Ela foi bem fitinha Etc E nós chegamos A um dado Assim Eu perguntei Que músicas Você gosta de ouvir E que música Que estilo Você compraria Então assim Muitas pessoas Respondiam Eu gosto Da rádio Que eu ouço Essa era uma resposta Bastante comum Só que Por que Eu vou além? Porque nós não ouvimos Somente as rádios Que a gente gosta Então nós ouvimos A rádio Que o taxista Coloca Que o vizinho Coloca Enfim Que o dono Do bar Coloca Então eu tinha Muita preocupação Qual é Como eu falei Como eu trabalho Com um grande público Eu queria saber O que está chegando Querendo ou não Ao cidadão paulistano Porque o ouvido dele Não tem Não tem porta e janela Ele está ouvindo O tempo todo Ele está ouvindo De modo geral O que as rádios Estão tocando De modo geral Não somente A rádio que ele ouve Então no final das contas É como eu quisesse saber Assim Esse ouvido Que capta tudo Que está Aberto a tudo Como é que Finalmente Como é que ele Entende o que é música O que concepção musical Ele acaba tendo O que ele Acaba tendo Como material Dentro dele próprio Musical Então por isso Que eu peguei Tudo Porque Essa pessoa Que ouve a rádio nativa Por alguma razão Ela vai ouvir Um pouco da cultura E outra coisa Bruno Também É interessante Porque nessas observações Que eu faço Desde a minha adolescência Eu vejo que cada vez mais As diferentes rádios Nós temos cada vez mais rádios E cada vez mais rádios Tocam as mesmas coisas Isso que é muito interessante Ou Mesmo que seja Mas as rádios não são segmentadas Eu acho que Também essa é uma questão Do que ele levanta As rádios não são Ter uma segmentação Porque por exemplo A nativa Do jeito que ele está falando Ela tem uma Segue um segmento As religiosas Evidentes Seguem o seu segmento Mas para jovens Mas para jovens A romântica Essas estruturas Com temperos diferentes Essa é a questão E às vezes Não tão diferentes Assim Então Isso também foi importante Pesquisar Afinal Estamos nós Todos Em São Paulo Ouvindo Então Por isso Que eu Tentei Apontar Porque eu ouço E já sei disso Que elas estão Tocando Apesar do nome Diferente Apesar de todo Um marketing Que envolve Cada rádio Dizer que ela é especial E especialíssima Que a música Que ela toca É especialmente Para você Isso a gente pode falar Depois Mas na verdade Elas estão Extremamente semelhantes Não sei se eu respondi A sua segunda pergunta Então Respondeu Porque na verdade Você não se fundamentou Na questão Só da pura e simples Audiência Você pegou Dentro de todas As segmentações Encontrou as peculiaridades Descobriu esse caldeirão Que faz sentido Em todas elas Nessa primeira pesquisa Que é essa que eu estou mostrando Para vocês Eu não me preocupei Nada com a audiência Eu peguei Uma máquina fotográfica E fiquei fotografando Tudo que as rádios Tudo que era possível Tudo que as rádios Estão fazendo Na outra pesquisa Eu fui atrás da audiência E aí eu vi Que as pessoas Estão gostando E comprando E tendo o hábito De ouvir O que as rádios Insistem em mostrar Aí se fecha o ciclo Agora Silvia A partir dessa Pergunta do Bruno É o seguinte Alguma coisa Porque aí Nessa construção Do que seja Algo de sucesso Ou do que seja De apresentação Da música Que é uma coisa Um pouco mais abaixo Nesse sentido Da popularização Evidentemente Que digamos assim O que a cultura AM Ou Eldorado Toca Não deve ser A mesma coisa Que a nativa Toca Eu tenho essa impressão Que uma outra Rádio de sucesso Toca Mas ela tem Mas ela também Quer fazer sucesso Ela quer dizer Fazer sucesso Não Ela também Busca audiência Qualificada Esse tipo de coisa Ela também busca audiência Há alguma coisa Musicalmente falando Musicalmente Ou na construção textual Da participação do locutor Há alguma coisa Que assemelhe as rádios Ou elas são Absolutamente diferentes Com certeza Se o repertório musical É diferente Toda a estrutura De texto Participação Do locutor O padrão O conceito Da mensagem Para o ouvinte Sobre como a rádio Te auto-referencia Também são diferentes Eu acho Que aí Temos maiores diferenças Nós temos também Um denominador comum Em todas elas Que é a tentativa De convencer A tentativa De passar A credibilidade Independente Se é Eldorado De conquistar De conquistar Digamos assim Os objetivos são semelhantes Eles querem manter Eles querem cativar E deixar esse ouvinte fiel a ela Aliás Manter a fidelidade É o ponto máximo da rádio Desde que ela nasceu É fundamental O que vai variar É assim Se essa rádio tem uma proposta De atender uma classe AB Chamada AB Então assim A maneira de conquistar É que vai mudar Isso está na sua pesquisa Essa parte textual É Eu falo também sobre isso Não é o meu foco principal A mensagem É a mensagem Por quê? O que acontece? Se esse material Eu vou responder Pelo menos rapidamente Um pouquinho A primeira pergunta dele Que eu acho muito importante Eu acho bem diferente Essas duas situações Primeiro, por exemplo Você falou O seu Rossini Se eu ouço o Rossini Eu sempre vou saber Que é o Rossini Ele tem uma marca Muito clara E fora Que há Terem muitas coisas Para falar Mas a música dele Por exemplo Ele não é uma música Baseada em simplificação E de Seria até uma simplificação Dentro de um outro universo Se compararmos Comparativo Por exemplo Beethoven Beethoven precisa Um pouco mais de tempo Para você começar Ai, peraí Deixa eu ver De centímetro O Rossini É um pouco mais rápido Mas nada que se compare A essa mensagem Imediata Curta Direta Desta forma Então, digamos assim Ela é muito mais complexa Nessa estrutura Eu não estou falando de gosto Eu estou falando de complexidade E de estrutura E é uma marca Muito evidente Então, nesse sentido Só Já distancia bastante Do que nós estamos falando aqui Para tentar Agradar a muitos De uma forma maciça E vender Porque nós temos sempre Que pensar Que o objetivo final É vender Então Não é simplesmente Conquistar a grande Dudo pela estética musical Afinal, é a venda mesmo E fazer a coisa Girar rápido Como foi a Naomi Cabeleireira Ela tem que ser Ela tem que Em três meses Ela tem que estar saturada Para a música Vir com nova rádio Ela gostar de novo Habituar-se de novo A publicidade se chama Criar necessidades Do consumidor Isso Então Nesse sentido O que talvez seja Semelhante É que toda a arte Todo o produto Todo o elemento Ele precisa ser divulgado Isso sim Eu diria que Claro Que precisou ser divulgado Para falar Olha, eu existo Gostem ou não de mim Tudo vai A grande divulgação Mas o processo É muito, muito diferente Assim Não sei se o Sérgio Teria alguma coisa Isso não quer dizer Que não existem estruturas Existem estruturas Toda música ocidental Essa toda Que foi mencionada Ela se baseia Em estruturas Que foram rompidas Diversas vezes Em vários momentos Dessa trajetória Toda da música erudita E continuaram sendo rompidas Com a música popular E com a música erudita Moderna também Não é que não existe Uma estrutura Você mencionou Existem coisas Que são características Que você ouve Mas a dimensão Da estrutura Que é o que a Silvia disse É completamente diferente Não é uma coisa Que você numa tela Como aquela Resume Fala E todo mundo Não entende Entendeu Tem uma complexidade maior Não que seja impossível De entender Ou que seja inacessível Mas tem uma elaboração maior Como o texto Há textos mais elaborados Existem textos menos elaborados Às vezes tentando passar Mensagens semelhantes Embora não seja o caso Da mensagem Há uma outra coisa Que é Inclusive A partir de Ou de novelas Ou alguns casos Um pouco esporádicos Que é Buscar Na Essa Uma 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 briga de terminologias Ou música clássica Ou música erudita Algumas músicas Que passam Compor E fazer sucesso Dentro do repertório Popular Por exemplo Não sei qual novela Por Elis Por exemplo Em novela A introdução Do Vapenseiro Que também Como é que ele Por que que o Vapenseiro Se colocou lá Numa novela Não sei qual é a novela Mas sei que tocava lá O Vapenseiro Que é um coro Que é um coro Já conhecido Mas palatável Para a novela Ou da área Do O Nesundurma Do Turandô Também Que é muito palatável Ou tudo Que os três tenores Gravaram Por exemplo Que é o que E vai dizer Fez muito sucesso Então Eu queria falar um pouquinho Sobre você Introduzir a questão Da verbalização Que eu brinco Que normalmente É o blá 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 No caso Para vender Então O que acontece Se o que nós temos Na essência É um material Repetitivo Estandardizado E simplificado Para uma assimilação Rápida Eu não posso dizer isto Eu tenho que Dourar a pílula Para quem está Do outro lado Então eu tenho que dizer Que isso é o melhor Que isso é especial Que isso é original Que isso é especialmente Para você Que isso está dentro De exatamente O que você quer ouvir Mas O que O que Ele acabou de falar Quando os três tenores Foram passados Na Rede Globo Na época do Natal Se não me engano Foi 93 ou 94 E foi repetido E repetido Desta forma Através do marketing Da grande mídia Como se fosse assim Estava autorizado Qualquer um Poderia se aproximar Esse material tão diferente E até gostar Então na época Eu lembro bem Porque eu já trabalhava Com um grande público Para qualquer pessoa Que você perguntasse Sabia quem eram os três tenores Entende? Então aí é que Eu acho que É a grande questão Desde que você saiba vender Você introduz Até os materiais As estruturas Mais complexas Como se fossem Tranquilamente acessíveis Não necessariamente serão Mas ela encontra Um campo aberto Na parte do receptor Mas a questão Da repetição É fundamental Seja repetir Na estrutura Seja repetir A exaustão A questão da repetição Ela é muito importante Para causar Isso que é impressionante Como as pessoas Buscam conforto A repetição Ela causa No fundo Um conforto Você sai do estranhamento O que não é O que busca a arte Isso que me incomoda A arte Ela tem que ser ruminante Do meu ponto de vista Ela tem que ser tão Não gerar conforto Ela tem que ser tão repetida A ponto de acontecer O que aconteceu Com a Naomi Inicialmente Ela rejeita Ela não gosta Mas ela falou Dá até raiva Porque eles tocam tanto Dá até raiva Aí vai cedendo A resistência Ela não tem muita escolha A rádio está lá No cabeleireiro Entende? Só com uma curiosidade Na questão do idioma Quantas pessoas Não cantam Perfeitamente A música em inglês Sem ter a menor noção Do que estão falando Isso é muito 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 comum Pela repetição É nem aproveitamento Da letra Gostei Acho a letra bonita Me toca a letra Não, não entendo a letra Eu continuo repetindo O som só De tanto que repete Eu tenho um dado Eu tenho um dado Que eu adoro Para te contar A respeito disso, Bruno Exatamente o que ele falou Eu estava num trem Eu peguei um trem Aqui na Marginal Pinheiros E tocou música japonesa Eu quase caí para trás Imagina Tocando música japonesa Em um trem E daí Dois E dois Pareciam operários As pessoas Pelo linguajar Pela roupa Nossa, que música estranha Não dá para entender nada Que eles estão cantando Acontece que estava sendo A primeira vez Provavelmente na vida Que eles estavam Com música japonesa Então passou pelo raciocínio Nossa, eu não entendo A letra Só que o que o Sérgio Acabou de falar Quer dizer Tem zilhões de músicas Em inglês Eles e todos os demais Também não estão entendendo No entanto Já passa Para a familiaridade De tanta repetição Pois é Eu pediria para Dona Silvia Dizer um pouco A respeito do Jabaculê Porque eu sei Que ela Também Fez uma pergunta Que é conhecido Como Jabá Então eu gostaria Que ela Dizia alguma coisa Essa sua pesquisa É anterior Ou já no período Da oficialização Do Jabaculê Totalmente Ah, é Ainda estava um pouquinho Escondido Ainda ele sentiu Um pouquinho de vergonha Só uma coisa Porque o Jabá Era feito Por Os DJs Da época Os disc jockeys Os camaradas Que escolhiam O repertório E depois Como deu muito certo As próprias rádios Começaram a fazer O Jabaculê Então eu pediria Para ela explicar Aliás Foi uma entrevista Do Tutinha Que oficializou Se não me engano Para o Meio Mensagem Ele falou O meu DJ O meu disc jockeys Estava ganhando dinheiro Quando eu poderia Ganhar dinheiro E aí ele oficializou O Jabaculê Para o Brasil inteiro Com essa frase Não é Luiz? Luiz Ele falou assim Pô, os caras Estavam ganhando dinheiro Eles Quando eu posso Emitir uma nota fiscal E ganhar E oficializar o Jabá E a partir daí Em qualquer rádio Que você queira tocar Uma música Tem que ter o dinheiro Da divulgação Uma parte do dinheiro Faz parte Esse pagamento Faz parte Da construção Do sucesso Então Desta forma Você Como é seu nome? Mário Desta forma Desta forma Tem uma obra Que é Que é o dinheiro Que é o dinheiro De ser tratada Como um produto Qualquer E na verdade Não Ela está sendo tratada Do mesmo jeito Então ela tem que ser Um produto Ou uma matéria-prima Bastante Pouco onerosa Tem que vir Esse marketing Essa pílula dourada Para dizer Não Isso é maravilhoso Para você aceitar Pagar 25, 30, 35 reais Para comprar O CD Ou até abaixar Na internet Hoje em dia Começa a ter Essa questão De você pagar Para baixar Então você precisa Ser convencido De que isso Vale o dinheiro Que você paga Então isso Nós estamos entrando Então Seria a grande Justificativa Pela existência Da fórmula Porque ela Uma música Construída Nesses parâmetros Faz com que Essa música Seja Mais barata possível Vamos dizer assim Mas é claro Que isso Não pode aparecer Dessa forma Esse é um grande negócio E aí O que acontece Essa música Esse produto Feito De uma forma Para Justamente Para girar O mercado Para durar Muito pouco Como a Anomo falou Em três meses Ela não aguenta mais ouvir Para girar Este mercado Muito bem Essa música Ela é feita Lá na fábrica Vamos dizer assim Ela custa Muito pouquinho Para quem fabrica E ela tem que ir Para a grande mídia Para aparecer Com toda essa aparência Maravilhosa E finalmente Ser vendida De alguma forma Em forma de CD Por exemplo Mas não só Em forma de shows E etc Muito bem Então Só que Como é que o radialista Ou a produção Da rádio E tudo mais Por que ela vai aceitar Aquele produto Ou somente aquele produto Ou a maior parte Daquele produto Que aquela fábrica fez Se ela tem zilhões De coisas Para mostrar Diariamente Então aí Entra a tristíssima História Do Jabá Então essas fábricas Esses fabricantes Pagam as rádios Das mais variadas formas Para pôr aquele CD Que convém à fábrica E não o outro Então Bom Não é legal citar Citar nomes assim Mas tem programas da TV Que cobram Para um cantor ir lá Apresentar uma faixa É muito dinheiro Assim Até Eu tenho uma ex-aluna Que está Bastante em evidência Atualmente Ela foi saber Quanto que estava Para aparecer Num determinado programa De sucesso Da Globo Então por faixa A época estava perto De 20 mil Então essa minha aluna Teria que pagar Por cada faixa Que ela fosse cantar Nesse tal programa 20 mil reais Isso que muita gente Não sabe Na verdade O que faz essa roda Da fórmula girar É isso Isso na verdade É uma indústria Quando você falou De fazer com custo baixo É a mesma coisa Você quer fabricar Carros razoáveis Com custo baixo E assim por diante E se você conseguir Fabricar alguma coisa Que pareça muito bonita Ainda que não seja muito boa Com custo baixo E venda numa quantidade grande É o que o mercado Tenta fazer E a música não é exceção Aí você embala bem Que tem a questão do marketing A caixinha e tudo mais Mas é uma indústria Só para vocês terem uma ideia 95% da produção nacional De música Não vai para a grande mídia 95% É muita coisa Então a rádio Imagine vocês A rádio Ela tem 100 discos diferentes 100 Acontece que 5 desses discos Pertencem a essas tais fábricas Essas fábricas poderosas Que chegam lá e falam Olha, toca esses 5 discos para mim Ignora esses 95 outros É o que acontece Então nós vamos ficar ouvindo Esses 5 o tempo todo Está baseado na forma de sucesso Porque ela é barata para a produção E a produção independente Do compositor Do artista Que vai lá Paga com seu dinheirinho Aquele CD Ele faz com tanto carinho As músicas que ele fez Durante 20 anos Vai chegar na rádio E vai ficar no cantinho E só uma última intervenção Além de músico Eu sou analista de sistemas também Trafego no mundo dos negócios Eu não sei se vocês sabem No supermercado O produto que fica perto Do caixa de supermercado Ele não é colocado lá Porque o dono do supermercado Ou o dono da rede quis Aquilo é pago Ou é pago em produto Ou é pago em desconto Ou é pago venalmente em dinheiro Ou seja, existe uma fatia Que é o filé mignon do supermercado Quando você está lá no caixa E pega mais um chiclete E é isso aí É a mesma coisa Com todos os produtos Que existem no supermercado É uma indústria Não, livraria Quero dizer que as livrarias Mais sofisticadas De São Paulo e do Brasil Vendem suas vitrines Sim Aquilo é vendido Aquilo é um ponto Não é pela cultura brasileira Aquele espaço Também não vou citar o nome De sofisticadas livrarias De São Paulo Quando você vê um livro Lá na frente E tal, não sei o que Claro que com as suas exceções Mas aquilo são livros vendidos Aquele espaço vendido Outra estratégia é No sábado Saiu na primeira página Ou do Estadão Ou da Folha de São Paulo Põe esse aí É uma estratégia de vende Para construir um livro E uma estratégia Maravilha Só que é o seguinte O Sérgio veio aqui para tocar Ou para falar? Pois é, né? Pois é Olha, tem um lugar aqui Que ele pode tocar um pouquinho Que é esse tema aqui Tonalidade Tonalidade Eu queria dizer Eu falei para vocês Que a tonalidade Mais realizada Na fórmula É só o maior Tá ali ó Tá? Por que é só o maior? Então aí eu vou explicar O negócio da simplificação Se alguém já tocou violão aqui Né? Seis meses Um ano Máximo Dois É suficiente para saber Que uma das tonalidades Mais fáceis De tocar De digitar É só o maior Né? E naquela ordem O sol maior É fácil Lá Do Tá vendo ali? Ré São tonalidades De digitar Isso Também aqui Né? Então por quê? Porque uma pessoa Que gosta do que faz E que está envolvida Com o violão Há um ano Ou dois anos Ela vai improvisar E só o maior Não tenha dúvida Tanto é que Só o maior Claro Muitas vezes Não é uma tonalidade Boa para mim Eu começo O violonista Que toca Há um, dois anos Ele vai tentar Me acompanhar É só o maior Para mim Amigo Não dá É só o maior Para mim Não dá Você vai ter que tocar outro E aí Hum Complica Ou seja Essa tonalidade De sol maior Que eu coloquei Na nossa forma de sucesso Lá com uma cor mostarda Meio cor de abóbora De propósito Para mostrar Que a maioria É feita em sol maior Por quê? Porque as pessoas gostam mais? Por quê? Porque as pessoas Cantam melhor em sol maior? Não Porque quem está Na base da produção Fazendo essa música É uma pessoa Que teria dificuldades De tocar em outras tonalidades Que exigem muito mais técnica Muito mais conhecimento No próprio teclado O Sérgio pode falar Que tem tonalidades Mais fáceis E mais difíceis Sim Até porque no teclado A gente tem as teclas brancas E as pretas E conforme o que você tem que digitar É mais fácil É mais difícil O dom maior no teclado Por exemplo No piano É a coisa mais simples que tem Porque a gente só toca As teclas brancas Se ela não mudar Em nenhum momento Não se precisa das pretas Sol também é bom Porque se toca uma preta Então as músicas Se elas tivessem como base O piano Talvez elas fossem mais Em dó maior Do que em sol maior Porque o instrumento Musicalmente O que isso significa? A questão de maior ou menor Eu vou Silvia? Vamos lá A questão de maior ou menor 77,2% São maiores E 15,2% Isso Só para falar Essa coisa de tonalidade Tonalidade Nós estamos falando assim Tonalidade e acordes Acorde é um grupinho de solos Então por exemplo Um grupinho de solos Três sons Dois já fazem um acorde Três sons juntos Quatro sons juntos Ele chama de acorde O fato é o grupinho de sons Muito bem Então quando nós estamos falando De tonalidade De acordes Nós estamos falando De uma das matérias-primas Mais conhecidas Mais utilizadas Pelo acompanhador Então vamos supor Se eu vou cantar E o Sérgio vai tocar Ele vai usar grupinhos De notas Para me acompanhar Ou seja Ele vai usar acordes Quando o acorde Tem como nota principal Se nós estamos Num mundo Da tonalidade Porque pode ser Outro mundo De matéria-prima Eu como se nós falássemos Pode ser doce Pode ser salgado Pode ser neutro Então quando eu estou falando Uma música tonal Eu já estou fechando o foco Eu estou falando Só dos alimentos doces Por exemplo Então já é um afunilamento Dentro dos alimentos doces Eu tenho uma gama de coisas Quando a gente está fazendo Um grupinho de acordes Que a nota principal É do Eu vou chamar Esse acorde de do maior Tem outros sons Mas o principal é do Se a nota principal Que eu estou tocando É ré bemol Eu vou chamar Essa tonalidade De ré bemol Que está aí Se a nota Esse grupinho De notas Que eu estiver tocando A principal ser fá Eu vou chamar De fá maior Está certo? Então o que acontece? Muita gente fala assim Olha A minha tonalidade É só o maior Só que não existe Se a pessoa fala isso Mostra que ela realmente Não conhece tão Não tem muita Familiaridade musical Porque tonalidade Gente O que acontece Que nem roupa Nem sempre o número 44 É o melhor para você Às vezes vai ser o 40 Às vezes o 48 E tudo mais Às vezes a manga vai estar comprida Às vezes a manga vai estar curta Então o que acontece? Para cada música Vai ter uma tonalidade Que se adequa ao seu jeito Ao seu cantar Para cada música É uma diferente Então vocês imaginam Só para vocês terem uma ideia Se Cadê a porcentagem? 14,28% É só o maior Isso é Bem entre as Uma forçação de barra enorme Porque nós temos 12 possibilidades Diferentes Para cada um de nós De a nossa voz Se adequar De forma melhor A determinada música Então nós Bolamos uma brincadeira Então eles restringem Há uma restrição Das possibilidades Enormemente Faz parte dessa Dessa construção Do sucesso E por quê? Porque a pessoa vai ter que tocar depois Quando ela for fazer o show Ela vai ter que tocar Porque se for só gravação Isso não seria tão importante Porque você arranja No tom que você quer A gente vai mostrar Como é que é essa questão de tom Mas se você vai ter que tocar E você tem um repertório limitado De acordos Para fazer no violão Você vai tocar Do jeito limitado Então mantenha-se o tom Por exemplo Então uma coisa Que eu queria só mostrar Eu vou exatamente nesse ponto Só uma coisinha rápida Que eu acho bem interessante Karaokê Eu tenho muitos alunos Que vão dizer Olha eu tenho uma voz Muito ruim Eu não consigo cantar Karaokê Essa é horrível Eu penso Mal sabe ele Coitado Porque a grande parte Das músicas Que ele vai cantar No karaokê Vai estar em tonalidades Que não servem a ele Ele tem 12 possibilidades De ter uma tonalidade boa Em cada música Repito Em uma música Ele pode cantar bem em fá Em outra Ele pode cantar bem em lá bemol Muda muito Acontece Que a gravação no karaokê Ela foi feita Normalmente baseada No que a gente está falando Na facilidade instrumental Não em todos Mas a grande parte das vezes A pessoa vai tentar cantar Numa tonalidade Que não tem nada a ver Ela nem consegue começar E daí ela vai dizer Hum, eu sou um horror Por quê? A música que está no karaokê É de sucesso É maravilhosa É ela que é O problema é dela Normalmente as músicas de karaokê São em que tonalidade? Eu não analisei Mas eu não duvidaria Que seriam as mesmas Elas tendem a ser Na tonalidade original Elas tendem a ser Na tonalidade original Quem faz arranjo Tira na tonalidade original Portanto, segue mais ou menos aquilo Sim Sim, sem dúvida Elas tendem a ser Não é uma regra Mas tem a ser Quer dizer, se eu não cantar bem Em sol, lá, dó, ré Que sol Você vai sofrer como eu sofro Mas lembrando que em cada música Em cada música Em cada música Isso não dá para dizer O meu tom é dó O meu tom é ré Não existe isso O meu tom é Porque depende da música Vai mudar Nós fizemos uma brincadeira Fizemos uma brincadeira Isso é uma coisa importante Dizer que eu não consigo cantar Num determinado tom Não é porque eu entro na hora errada Porque uma nota fica muito aguda Muito grave Já viram aquele efeito De que você está cantando Parabéns para você Daqui a pouco fica muito agudo Minha voz não chega Ou fica muito grave Minha voz não chega Eu tenho que mudar Aí quando eu mudo eu erro Se eu não tiver um treino muito bom Para fazer isso Só antes de fazer essa brincadeira Tem uma coisa muito rápida Que é aquela coisa de maior e menor Tons maiores e tons menores A gente vai falar de tons maiores e menores 77% maior 67% é maior E o que são esses menores? Eles são menores porque eles valem menos Não necessariamente Então os tons maiores e menores De uma forma muito rápida A Silvia disse que um acorde é feito por três notas Pode ser de outra forma Mas vamos ficar com as três notas Isso é um dó maior São três sons Que sobrepostos Fazem este som Quando é menor Uma das notas muda A segunda nota Que no caso Que na verdade é a terceira da escala Mas a gente não vai entrar nesse ponto musical Então existe uma diferença entre isto E isto Então existem músicas que são menores Que se baseiam neste som E músicas que são maiores Mas para isso não ficar muito etéreo E nem para eu ter que tocar várias músicas Para exemplificar Eu peguei uma música Do cancioneiro popular Todo mundo conhece Folclórica E ela é uma música maior Eu vou fazer em dó maior aqui E todo mundo conhece Não é que é Tocando do jeito mais simples possível Eu toquei em dó maior E nem mudei o acorde Ou seja, minha mão esquerda Que faz este acompanhamento Muito básico Muito restrito Para ficar didático Ela nem modificou aqui no meio O que não é comum As músicas têm pelo menos uma mudança Ficar num só é raro Agora eu vou tocar esta música menor Quando eu toquei maior Eu usei esta estrutura Agora eu vou usar esta estrutura Esta nota é diferente Olha a diferença que faz O Escravo de Jó Você pode dizer que ela é mais triste Você pode dizer que ela é mais Intimista Intimista Mais sombria Dependendo do caso Existem casos de músicas menores Que são alegres As do Jorge Bem no geral São menores Isso é curioso Mas que nada é menor Chove chuva é menor Quase todas são menores É uma característica dele Existem músicas maiores tristes Que é gente humilde Uma música bastante triste De letra e melodia triste Eu sei que eu vou chamar Que é uma música romântica Própria para o dia É uma música maior Então não é que a música menor É triste por natureza E a maior é alegre por natureza Elas são diferentes Mas o público então é privado Porque 77% delas são maiores Ouve-se pouco outro som Então essa é a diferença E a gente fez uma brincadeira Então com o Escravos de Jó Também para que vocês percebam O que é cantar Ouvir e cantar a mesma música Em tons diferentes Então aqui nós vamos pedir Se vocês tiverem ânimo De cantar junto Por quê? Ele vai começar a tocar Escravos de Jó em Dó Nota principal Dó Depois vai fazer nota principal Ré Bemol Nota principal Ré E nós gostaríamos que vocês Tentassem junto comigo Cantar Porque vocês vão perceber Que vai haver uma delas E eu vou anunciar antes Vai haver uma delas Que vocês vão sentir mais confortável Para cantar Tá? Então nós vamos começar por aqui Quem tiver ânimo de cantar junto Para mim, por exemplo Dó maior não é muito bom Fica muito Escravos de Jó Estravos de Jó jogavam cachangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zig-zag-sig-zá Fazem zig-zig-zá Eu não estou conseguindo Soltar muito a voz Para mim, Ré B RI, tá bom Vamos tentar Me, me Eu vou pular de propósito Escravos de Jó Jogavam cachangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Então eu já consegui soltar mais a voz em Mi Vamos tentar o Fá, Fá maior Escravos de Jó jogavam cachangar Tira, põe, tem... Olha, Fá maior tá me pegando Tô desafinando Percebe? Fá não é bom pra mim Vamos tentar sol? Escravos de Jó jogavam cachangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Eu queria tentar ficar mais agudo pra cantar mais fininho Vamos tentar Si bemol Si bemol Escravos de Jó jogavam cachangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Não sei se deu pra entender a importância da tonalidade pra cada um Então vai ter aquela que eu vou gostar mais da minha voz Que ela vai ser mais sedosa Aquela que vai ser muito grave Que eu vou cantar na garganta Aquela vai ser muito aguda Que eu não vou aguentar Aquela que eu vou desafinar Então, o cara, o que é isso? A pessoa vai ter que se adequar a uma tonalidade Que talvez não seja nem um pouco pra ela Ela vai desafinar Ela vai ter dor na garganta Ela vai achar que o problema é ela Estatisticamente, tem uma possibilidade em doze De ser o tom dela Agora, de que forma isso fica generalizado na fórmula do sucesso? Pelas porcentagens Pelas porcentagens Pelas porcentagens Então, assim, a grande parte delas Tem só maior Mas é uma improbabilidade estatística Que a maioria dos intérpretes, cantores, cantem É uma improbabilidade estatística Mas pela facilidade de cantar E tem uma coisa importante também Quando você canta uma música Ela é mais fácil ou mais difícil É o meio termo É o jeito... Não, exatamente Porque a música é mais fácil ou mais difícil de cantar Se a distância entre a nota mais grave e a mais aguda For muito grande, né? Quem aqui consegue se imaginar cantando E cantando a mesma pessoa Sem causar um estrago? Não canta Então, as músicas Isso é uma coisa que... Mais próximas Elas são mais próximas Aquilo que a gente chama tessitura Que é o intervalo entre a mais grave e a mais aguda Tende a ser uma coisinha de cinco notas De seis notas De sete notas Ou seja, naquele universo... É uma busca de redução de risco Uma busca de redução de risco Sem dúvida Essa foi uma boa expressão Uma busca de redução de risco E é mais fácil de você aprender também, né? Essa redução... Uma coisa bem rapidinha Essa redução de risco Eu também estudei no meu trabalho É claro que a redução de risco Da forma de sucesso Ela é mínima Quer dizer, é sempre uma procura de uma... Simplificação de uma... Simplificação de uma assimilação imediata De uma tranquilidade Isso Esse tipo de coisa A Silvia, ela pegou todos os parâmetros Dessa... Dessa... Dessa pesquisa Dessa pesquisa, os 25 E construiu a música de sucesso dela Então, vamos ver se ela passa pela prova Sem jabá Sem jabá Tá? Vamos lá? Como vocês podem imaginar Ela começa com uma introdução Tocada pelo instrumento Que vocês vão perceber qual é Então, vou deixar só os dois aqui Deixa eu lembrar da música Deixa eu ver aqui Tá aqui Não lembra da música que você fez? Ah, calma, né? Não deu bem certo Não ouviu no rádio ainda? Ainda não Choro e você não vê Quando necessito o seu querer Abandono ou não Vejo o mundo se perder Sonhando com um dia de prazer Sem você não dá Ah, só corro, corra Venha, leve-me daqui Apareça, corro, corra Vamos, quero existir Com você, socorro, corra Venha, leve-me daqui Me aqueça, corro, corra Vamos, quero só sentir Por você, só Choro e você não vê Quando necessito o seu querer Abandono ou não Vejo o mundo se perder Sonhando com um dia de prazer Sem você, sem você não dá Ah, só corro, corra Venha, leve-me daqui Apareça, corro, corra Vamos, quero existir Com você, socorro, corra Corra, venha, leve-me daqui Me aqueça, corro, corra Vamos, quero só sentir Por você, por você, só Por que não pegue e aperta minha mão Não me deixe só Por que não pegue e aperta minha mão Não me deixe só Porque não pegue e aperta a minha mão Não me deixe só Porque não pegue e aperta a minha mão Não me deixe só Então tá bom, obrigado Silvia, Sérgio Só quero falar uma coisa, Sérgio No nosso acordo, o cachê era só para você O resto desse pessoal que você trouxe aí Não tem cachê para eles não Faltou o rádio interlocutural E você juntinhos Na hora que baixa Eu que trabalhei em rádio Desse dos namorados Uma dedicatória Deve ter feito uma vinheta Eu trouxe ali Ah, claro Socorro, leve-me daqui Tá bom Eu trouxe um modelo que finalmente Não atende a forma de sucesso Em vários desses parâmetros É uma música que eu gosto muito E que eu trouxe especialmente Porque eu conheci essa música Aqui no Instituto Cultural Otaú Há muitos anos atrás Teve um evento chamado Se não me engano Música e Educação Alguma coisa assim E nós conhecemos esse dia Aqui E justamente É um trabalho bastante bonito Quer dizer, eu acho E que hoje completamente A essa forma de sucesso E vocês podem estar certos Que vocês nunca vão ouvir Essa música nas rádios Pelo menos em São Paulo A gente poderia pôr A terceira música Pelo menos um pouquinho Enquanto a gente se despede? Tá bom A introdução por violão Não é comum Esse gênero musical Não é comum Nas rádios eu tô falando Nas rádios Crianças cantando Não é comum Espanhol Não é comum Ternário Um, dois, três Um, dois, três Não é comum Normalmente quatro Quatro Ou binário Música e Educação O solo do meio No violão Não é comum O solo do meio No violão No violão Não é comum Coro infantil Não é comum Toda instrumentação Não é comum Voz solista com coro Não é comum Coros cantando frases musicais distintas Não é comum Não repetir o refrão dez vezes Não é comum Mudar de tom Não é comum Não é comum Como se ele estivesse em do inicialmente E passasse para ré bemol Entende? Mudar de tom Duas linhas paralelas Não é comum Não é comum Duas linhas paralelas Vejam Uns cantam uma coisa Outros cantam outra Dá certo Dá certo A capela sem instrumento Não é comum Corazão Em a terra de Arichuna O que suspira e suspira Quando tem uma amargura O mesmo que com um arpa Vai soltando uma por uma As linhas que lhe roubou O livro da janura Terminar discretamente Não é comum É um tom diferente daquele que começou Modulou mais uma vez É uma homenagem ao Instituto Cultural Itaú Que eu agradeço por ter conhecido essa pérola Muito obrigado E assim ficou pronto E aí Eu vejo Desculpa E assim ficou pronto E aí Tempo E assim ficou pronto E aí Você